E chegamos aqui no cruzamento do conjunto José Tenor Pessoal, vamos lá para mais um vídeo do canal Força Natural Para quem não me conhece, eu sou Elias Santos do canal Força Natural E nós estamos aqui gravando vídeos pela cidade de Maceió Em frente aqui, nós temos aí o Shopping Park Vamos cruzar aqui a Gustavo Paiva E vamos subir em direção ao Barro Duro, tá? Então vamos que vamos Do lado esquerdo, o Shopping Park É, Park Shopping, né? Como é de fato escrito, Park Shopping E do lado direito, o atacadão aí, né? Que vocês estão vendo aí Aqui é uma pista nova Que foi construída junto com o Shopping Que teve show, parece que foi ontem e ontem Teve show aqui Show bombado, muita gente E vamos lá, vamos subir Vamos até o Barro Duro ali Gravando essa parte da cidade pra vocês Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Já chegamos aqui no início da Via Express Via Express E eu posso deixar esse vídeo pra vocês aí Até o cruzamento do Zé Tenório, tá certo? Vai ficar lá do Shopping Park Até o cruzamento do Zé Tenório Entrando agora na Via Expressa Em Maceió Alagoas Maceió Alagoas Maceió Alagoas E aí E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau E chegamos aqui no cruzamento do conjunto do Zé Tenório Tá certo, tá certo? Tchau, 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 tchau Então, pessoal Muito obrigado Fico feliz em você chegar até aqui no final do vídeo Porque quem chega até aqui no final do vídeo A gente sabe que é realmente as pessoas que gostam e curte o nosso conteúdo Né? Há conteúdo pra todo gosto, né? E o da gente é pra quem gosta de circular pelas ruas de Maceió Conhecer a nossa cidade A cidade boa de morar Boa de trabalhar Que tem muita gente todo dia me perguntando aí Como é aluguel, uma coisa e outra O que a gente vai podendo responder A gente responde Tá certo? Fiquem à vontade Maravilha? Obrigado a todos Fiquem todos com Deus Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau